Olá, eu sou Nancy Neide da Culinária Brilhante Vamos fazer um delicioso nhoque sem farinha de trigo? Vamos começar cozinhando 1 kg de batata inglesa ou batata doce até ficarem macias Passe-as no amassador ou espremedor Coloque uma colher de chá de sal e os temperos de sua preferência Aos poucos coloque meia xícara de chá de farinha de arroz Meia xícara de chá de amido de milho, uma gema Mexa devagar até a massa começar a descolar da mão Já estará pronto Se for necessário, coloque mais um pouco de amido de milho Role a massa na bancada com as mãos modelando e formando cilindros de 30 cm de comprimento Por 2 cm de espessura Com uma espátula ou faca, corte pedaços deste rolinho em intervalos de 3 cm Coloque água em uma panela grande e espere levantar fervura Com cuidado, pegue os inhoques e coloque na água retirando com uma escumadeira quando chegarem à superfície Coloque os inhoques em uma vasilha e coloque um fio de azeite para que não grudem Sirva em seguida com molho de sua escolha Veja receitas de molho de tomate e molho bechamel aqui neste meu canal Caso queira fazer a opção com glúten Basta substituir a farinha de arroz por farinha de trigo Espero que tenha gostado, compartilhe este vídeo com seus amigos Dê um like, se inscreva no canal e toque o sininho para receber as novidades Muito obrigada e até a próxima receita Tchau Tchau